Vamos falar sobre o anuário da violência que foi divulgado esta semana. Segundo os dados divulgados, o Brasil registrou 63.880 mortes violentas no ano de 2017, o maior número de homicídios da história do país. Segundo estes dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 175 assassinatos por dia no ano passado. Ou seja, o cálculo apresentou aí também que foram sete assassinatos por hora, um aumento de 2,9% em relação ao ano de 2016. Os estupros também assustam, 8,4% de aumento de um ano para o outro. Bem, o estado do Rio Grande do Norte registrou a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, 68. Já o estado do Maranhão apresentou a taxa de 29,4%. Bom, ainda segundo o anuário, o número de estupros cresceu em todo o país. Foram 60.018 casos registrados no Brasil no ano passado. Um aumento esse que representa 8,4% em relação a 2016. Outro dado apresentado por este anuário da violência, ele relata que foram apreendidas 119.484 armas de fogo só em 2017, o que representa um crescimento de 0,2% em relação ao ano anterior, 2016. Destas, 94,9% não foram cadastradas no sistema da Polícia Federal. E isso diz muito sobre o debate de armas para a liberação dessas armas em todo o país. Hugo Reis, para o Maranhão Acontece.